Música Olá, eu sou Giba Pedrosa Eu sou Olivia Sayuramoto Pedrosa Pedrosa também Nós estamos aqui hoje Mais um episódio do Cafuné na Ciranda Pra apresentar pra vocês O livro do nosso grande, querido amigo Felipe Macedo, mais conhecido como... Eu nem sabia que tinha Macedo Ah, tem Macedo, ele é conhecido Passarinho Passarinho, nosso amigo Passarinho Com esse livro lindo que ele fez Chamado Pedra Posso ler o comecinho do livro pra eles? Sim Então eu vou ler pra vocês Essa história começou há muito tempo Em uma cidade chamada Mar Vermelho No sertão de Alagoas Foi lá que Dona Luísa deu a luz A uma menina muito linda Olha que linda, Olivia O pai, senhor Arlindo Quando olhou pela primeira vez nos olhos da menina Arlindo, que nome bonito Bonito, né? É Ar lindo É um ar que é bonito Percebeu algo precioso e foi logo dizendo Minha filha é diferente Vai ter um nome especial E todos um dia vão conhecê-la Por isso seu nome será Pedra É, ele deu esse nome pra menina Pedra Dona Luísa estranhou Mas olhando para o bebê disse Acho que combina com ela É uma pedra Dessas preciosas mesmo É uma opção pra um outro tipo Ah Pra ele escolher, entendeu? Que nome vocês escolheriam assim? E você esqueceu de mostrar o desenho Ah, é o desenho A menina linda Pedra que nasceu Com esse nome lindo Chamada Pedra Que outra opção de nome vocês teriam pra essa menina? Uma menina tão diferente, especial Por exemplo Morango Morango também seria um nome diferente Carvão Carvão seria um nome lindo também Muito diferente De qualquer jeito Orquídea Foi crescendo Orquídea É Ela brincava muito com seus bichinhos A galinha Biquinho E o cachorro Milu Só que quando ela foi pra escola É aí que começou o problema Porque as crianças Caçoavam dela E a Pedra Ficava triste Por ter um nome diferente E chegou a hora agora, minha gente De chamar a nossa convidada especial Posso chamar a Olivia? Não, deixa eu chamar ela Deixa eu chamar ela Chame Bom Aqui está Maria Emília Olá Eu sou Maria Emília Eu sou psicóloga E eu vim aqui porque Eu vim falar com vocês Que não se pode fazer isso, crianças Caçoada Outra criança Porque ela tem um nome diferente A coitadinha fica triste Olha a carinha da pedra Ela ficava empedrada em si mesma Dura Fria Como se fosse uma pedra gelada Não é, Olivia? Sim Todo mundo pode ter um nome que for Um nome diferente O importante é o que tem Dentro da gente Por isso Crianças Não podemos ficar caçoando E adultos também Principalmente Viu o seu O Giba é careca Eu não vou ficar zombando Você acabou de zombar Não, não zomei Só falei um fato Você é careca, certo? Isso não tem problema nenhum Careca é bonitão Muito obrigado Melhorou E a pedra ficava triste Olha a carinha de triste da pedra Voltava pra casa O pai e a mãe conversavam com ela Tentando animar a pobre pedrinha Que ficava triste e tristinha O tempo foi passando Até que a situação foi melhorando Porque a pedra percebeu Que apesar de ser diferente Papai, você marcou a página Ela era igual a toda gente Ah, acabei marcando sem querer Ela marcou de novo Até que um dia A pedra fez uma revolução Dentro de si mesma E começou a descobrir que Não importava o nome Ela tinha outras qualidades E ela começou A gostar do seu próprio nome Aqui, essa página Será que a pedra vai resolver Esse problema, Olivia? Eu acho que vai Contamos pra eles Ou deixamos pra que eles Leiam o livro depois? Mas você não disse Então não Ah, sim Daqui a pouco Contamos pra eles Ou deixamos pra depois? Deixamos pra depois Você vai ter que ler o livro De Felipe Macedo Com ilustrações Da Lucy Sacoleira Ela chama Sacoleira Porque ela andava com sacolas Por aí, pintando sacolas Lucy Sacoleira Vamos mostrar mais uma vez? Por que ela tá falando? Pedra De Felipe Macedo Mais conhecido como Passarinho Você tem alguma pergunta Pra fazer pro nosso amigo Passarinho? Você acha que Você conhece mais alguém Que tem um nome Diferente? É, Passarinho Você conhece mais alguém Que tem um nome diferente Felipe Passarinho? Conhece? Oi, Olivia Oi, Giba Olivia Eu conheço sim Várias pessoas Com nomes diferentes Inclusive Vou contar um segredo Conheço pessoas Que se chamam Pedra Assim como a história Que vocês leram E eu espero De coração Que vocês tenham gostado Gratidão Um beijo Do Passarinho E tchau Eu conheço E você que está ouvindo Esse programa Você conhece? E que está vendo? Não, eu que conheço Olivia Quem? É uma amiga minha Que ela chama Petunha Petunha Rezedá Até tem uma música Do Gonzaguinha Com esse nome É minha amiga Petunha Que inspirou essa canção E você criança Que está ouvindo? Aí professora Que está ouvindo E vendo? Conhece alguém Com nome diferente? Então abrace Porque todo mundo É diferente Sendo igual A toda gente Pedra Felipe Maceiro Cafundana Cirana